E antes da gente mergulhar um pouco mais no passado da Odebrecht, eu queria que você pudesse falar um pouco pra gente sobre o presente e o futuro da empresa. E aí a partir daí eu queria te fazer duas perguntas, Malu. O que a Odebrecht está fazendo para se recuperar depois de tantos escândalos, tanto prejuízo financeiro, econômico, e como é que está a relação deles com o governo Bolsonaro? Bom, a Odebrecht hoje é uma sombra do que ela já foi no passado. A Odebrecht chegou a ser um império com mais de 15 empresas, presença em 12 países, também faturamento de mais de 100 bilhões de reais. Então realmente era um império e hoje ela é uma coleção de empresas em recuperação judicial ou extrajudicial, enfrentando uma série de processos. Ela está com problemas até para pagar as multas do acordo de leniência que ela fez com o Ministério Público. Ela está tentando se recuperar, conseguindo novos contratos. Não tem conseguido. Está tentando até mesmo recrutar no mercado um CEO para dirigir a empresa nesse momento. Também está com dificuldades, porque a impressão que eu tenho é que o mercado encara a Odebrecht da mesma forma que eu encaro. Acho que hoje é uma empresa em decadência permanente. Acho que é difícil a gente ver a Odebrecht ascender novamente. Acho que nunca vai voltar a ser o império que ela já foi um dia. E aí eu acho que entra também essa questão do governo Bolsonaro, porque a Odebrecht enfrenta um problema que é o fato de que ela sempre prosperou em cima de relacionamentos com governos. Eu mostro isso no livro, que mais do que fazer engenharia, mais do que conseguir contratos, construir pontes e fazer refinarias, esse tipo de coisa, a grande especialidade da empreiteira era fazer relacionamento político, o que eles chamavam de relacionamento político estratégico com os governantes, independentemente do matiz ideológico. E nesse governo ela está tendo muito problema de entrar, de conseguir esses contatos, em parte porque está havendo muito menos contratação de obra pública, em parte porque a Odebrecht hoje se tornou uma empresa proscrita. Não tem esse, não existe mais possibilidade de você atuar da mesma forma. Eles professam uma mudança de cultura, mas o fato é que eles ainda não se tornaram competitivos a ponto de não precisar de relacionamento político estratégico. Eles estão justamente lutando para provar para o mercado que não são mais a mesma coisa.